Meu nome é Charles Shibana, sou da categoria 66kg, atleta de judô, vai ser minha primeira participação nos Jogos Mundiais Militares, 6 jogos, é uma competição bem forte, o Brasil vem com bastante tradição, foram várias medalhas nos Jogos Passados, pretendo dar o meu melhor, buscar a medalha de ouro, a equipe brasileira vem com equipe forte, basicamente a equipe que foi disputar o Mundial, esperamos trazer bastante medalha para o Brasil. Obrigado.